Tem muitas mulheres, por ter o lado mais emocional da coisa ali, vamos dizer assim, aflorada, elas já querem expor logo de cara tudo que tá sentindo pro parceiro. Tipo assim, não é porque eu tô gostando, amando e não sei o que, e tudo que tá sentindo, aí acreditando que isso vai fazer talvez com que o parceiro fale o mesmo, ou sinta o mesmo, perceba que ela é mais especial por tá sentindo isso por ele, não sei. Mas esse negócio de expor todo o seu sentimento, tudo que você sente de cara, é algo que perde um pouco a atração assim pro homem, tipo, é algo que não é tão legal a se fazer, no seu ponto de vista? Perde, perde um pouco, porque você, é a história do, já conquistei, o jogo já tá ganho, e pro homem ele sentir que o jogo já tá ganho é muito fácil. O que que eu recomendo fazer, e que não é um jogo, mas que facilita pra ambas as partes, pro homem se sentir amado, pra ele se sentir querido, né, não tirar isso dele, mas também você não entregar tudo de bandeja. É o quê? Você entregando aos poucos, você falando sobre seus sentimentos aos poucos, porque eu sei que a mulher tem isso, né, a gente quando tá amando, a gente quer contar pro mundo, quer publicar em rede social, quer que todo mundo saiba, quer que todo mundo sinta aquilo que você está sentindo. Mas, o que que é o ideal? O ideal é que você valide o seu parceiro, que você pegue características positivas do seu parceiro, do homem, e que você fale isso pra ele o tempo todo. Nossa, eu acho que você faz isso, essa determinada coisa, tão bem. Eu acho que você, enfim, resolve determinada coisa. Eu adoro quando você resolve determinada coisa, eu fico tão feliz com isso. Eu acho que você é uma pessoa super decidida, isso me dá um tesão, sabe? Tipo, coisas desse sentido. Imagina, gente. Você valida o homem, isso é muito bom, ele adora ser o herói da mulher. É verdade. No entanto, você não precisa dizer o tempo todo, eu sou apaixonada, louca, píssica por você. Você fala, eu gosto de você, dependendo do nível, do relacionamento, eu amo você. Mas não precisa, assim, ter, sabe, essa exposição o tempo todo, porque o homem, ele sempre precisa ter uma certa dose de insegurança, de que ele ainda precisa se esforçar um pouquinho mais. Isso é pra vida, isso é 30 anos de casamento, isso é 40 anos de casamento. Eu demorei pra entender isso. Eu demorei pra entender. Você tem que ter uma pitadinha, sempre uma pitadinha de desafio. Isso move o ser humano, isso move o masculino, tá? Mas não quer dizer você fazer a durona, porque tem mulher que confunde isso. Fazer a durona e ser a grossa com o cara, pisar no cara e não trazer essa validação. Pro homem é importante essa validação. Esse vídeo aqui é apenas uma parte de um programa com mais de duas horas de conteúdo que acontece toda segunda e terça-feira, às 8 horas da noite, aqui no nosso canal do YouTube. Se quiser ter acesso a essa e outras centenas de lives com os maiores especialistas em relacionamentos do Brasil, clica aqui embaixo no primeiro link da descrição e faça parte da comunidade Os Códigos dos Relacionamentos.